Modo Carreira com o Sandran está de volta, se ainda não for inscrito, clica pra se inscrever, e se curtiu o vídeo, deixa o like, pessoal. Lembrando, nosso cupom de desconto lá na Centauri é do Let's Play, pra produtos entregues pela Centauri, você ganha 10% de desconto se você comprar sua chuteira, sua camisa do seu time, enfim, lembre de usar o cupom pra você ganhar esse descontão. E um salve para os membros do canal, muito obrigado pelo apoio, se vocês quiserem virar mesmo, que à vontade. Líderes por enquanto, mas obviamente só 3 pontos de vantagem. Próximo jogo é o Burnamoff fora de casa, que estão lutando pra não cair pra cima deles. E rolou o melão, rola a bola para o Burnamoff e Sunderland na casa do Burnamoff, bora buscar 3 pontos. Na jogada vem pintando o Castanhe, toca ali em cima, bom passe pro Ryan Kent, ele é um bom jogador, boa tanganga. Ó a jogada do Burnamoff, vem perigo, faz uma boa defesa. Olha a jogada, ah, Bretton Dias, Bretton Dias. O meu zagueiro deu o bote sozinho ali, cara. Aí deixou o cara livre, gol do Burnamoff. 1 a 0, os caras querem sair da zona da degola, perto da zona do perigo. Estão na frente. Ah, que azar, cara, porque o meu zagueiro deu o bote sozinho ali, ó. O Killman, esse bote foi sozinho. Se acerta, tava ótimo, né, mas como não acertou, a gente fica triste. Martinelli, meteu o lançamento pro Richardson. Que bola pro Richardson! Ah, ai! Não vai ser expulso, pelo menos. A bola foi boa, só que o zagueiro atrapalhou e eu fiz a foto que o Richardson vai tomar amarelo. Ainda bem que não vai ser expulso. Se fosse pra ser expulso, o Juiz já tinha expulsado já. Richardson coloca pro Bucardi. Bola pro Bucardi. Colocou na frente. Vem bucar! Espirrou o taco. Meu Deus, o que aconteceu? Espirrou o taco, cartão amarelo pro Richardson. Que azar, cara, bateu tudo errado. Vamos lá, time, vamos lá. Coloca aqui, boa bola. Faz o giro, finaliza. Sensacional, Benítez! Caramba, a gente perdeu um gol que não podia. Boa bola aqui pro Bucardi. Vamos, Bucardi, vamos, Bucardi. Tá devendo no golzinho que você teve a chance. Vai, Bucardi! Bateu em cima do cara. Ah, o time não tá muito bem hoje não, cara. A parte de finalização tá esquisito. Boa bola pro Richardson, bolão pra ele. Vem, Richardson, colocou pro Bucardi! Ah, não consigo antecipar essa bola. A bola tá onde? Saindo pra tiro de meta, eu escantei, eu não sei. Vem, Arm's Goal aí, no lugar do Richardson amarelado. Boa bola! No meio da nossa defesa, tem muito espaço! Achou! Desperdiçou! Eita, Ru pegou aí com a mão. Não podia não, hein, Ru? Martinelli meteu o cruzamento pro Stones! Na medida, gol de empate! Gol de John Stones! Caraca, eu não esperava um gol de escanteio. Geralmente a defesa sempre ganha. Mas dessa vez ninguém faz nada. John Stones... Nossa, ficou todo mundo olhando ele. Boa time! Vamos lá, dá pra virar. Bucardi, Bucardi... Colocou pro Armistão! Vai fazer a Armistão! Ah, não, cara! Dois gols que a gente perdeu nessa partida que não podia. Os caras têm o chique, mano. É perigosíssimo. Ah, eu tirei essa bola, cara! Eu tirei essa bola! Boa, Ru! Pode acabar o jogo, pô! Ah, tira o Stones! Tira o Stones! Acaba o jogo aí. Empate. A gente conseguiu buscar um empate na partida esquisita dos nossos atacantes. Foi só o zagueiro pra fazer o gol, o Stones. A gente mantém a liderança, mas os outros times devem encostar um pouquinho mais. O resultado é bom pro Burnham, o empate com o líder é muito bom pra eles e ruim pra gente. Foi uma partida onde nossos atacantes estavam abaixo e o John Stones foi lá e meteu caixa. Mas agora é a hora de quarta fase aqui da Carabao Cup. A gente vai pegar só o City, hein? Ficou com esse tenso. Olá e bem-vindos ao Estadio Esi Had. Eu sou o comenta-se, Derek Ray, no microfone. E sentindo junto comigo como o jogador do Arsenal, West Ham e do Midfield, Stuart Robson. E estamos tentando trazer vocês, da Ronda de 16, na Carabao Cup. É a City Manchester, e eles enfrentam o Sunderland. Sim, Derek, estamos chegando ao fim do negócio agora. Just 16 teams remain. Quem pode ter nervos e book a place para a quarterfinance? We're 90 minutos de finalizar, e isso deve ser um ótimo jogo. E aqui é a Manchester City line-up. Bem, é interessante ver se como a Winger play hoje. Vai ficar alto e alto? Vai ficar em fundo e ir para o centro-forado? E como vai ficar de volta? Eles vão ser a parte da sua forma. E a starting XI for Sunderland. E rola a bola para a Meister City Sunderland. Vamos que vamos, caras. A gente já está campeão da Carabao Cup, então é uma competição que a gente está bem de boa. Então mesmo saindo do City, a gente manda o time reserva, que não é um time ruim, é um time bem forte ainda. Dá para sonhar com a classificação, mas se perder também, claro que a gente não quer, mas acontece, né? Vamos fazer uma boa partida aqui, que é o principal. Jolis meteu o Tizolis ali para o Antuna! Primeira jogada de ataque, o Homem Sem Rosto coloca o Antuna cara a cara, Tizolis ou Tizolis para os íntimos. Olha, passou nas costas da defesa, Antuna! Caraca, nossa, a cancelamento de animação que ele ia dominar no peito para a finalização, ele ia dominar no peito e do nada ele chutou. Ok, finge que ninguém viu. O Lucevic, tem a bola, tocou, boa bola para o Robertson. Semite com o Lucevic, Robertson está na nossa área, Robertson colocou! Nossa, foi cirúrgico o Diogo Leite, porque o Depô ia chegar chutando, ele tirou e o Depô chutou errado. Boa! E o Foden, o Foden é craque, joga demais. Eita, lindo drible para cima do Henriquez. Segura, toca para trás. O time deles vem com bastante gente no ataque, se a gente recuperar a bola é contra-ataque. Vai, Antuna, vai, Antuna, põe na frente, Antuna! Isso, Antuna foi muito bem! Vem puxando a marcação, passa tesouros. Boa bola para ele, vem velocidade, vem contra-ataque do time do Sunderland. Tem o Armstrong lá embaixo, conseguiu... Ah, o cruzamento não foi por baixo. Tentei por baixo, mas eu apertei o botão errado. Boa bola para o Haaland, tocou para trás. Phil Foden, Haaland, tira a Oxford. Boa, Oxford. Eita, tira de meta ainda. O Antuna vai passar. É para ele de novo. Bola para o Antuna. Ah, perdeu um pouco do ângulo. Tenta dar o drible. Segura um pouquinho. Toca aqui. Boa bola para o Armstrong. O giro não foi muito bem. Cruzamento. O Antuna está tendo que fazer tudo nessa partida, hein? Tem que ficar no primeiro pau. Tem que fazer gol. Com o Lucevic. Faz aqui o pivô. No travessão. Tira alguém. Patterson segura. Tranquilo. Armstrong tem aberto. Vai fazer a Armstrong. Ederson. A zaga do City deixou o Armstrong totalmente sozinho. Mas não conseguiu fazer o gol. Cruzamento não foi muito bem. Foi muito bom no caso. Antuna. Ah, se deixar eu vou arriscar com o Antuna, hein? Ah, não deixaram. Nossa, caiu todo mundo, Antuna. Caraca, guerreiro, hein? Antuna, guerreiro. Cruza rápido. Demorou muito para meter o cruzamento ali para o Armstrong. Ele estava livre. O zagueiro não estava em cima dele. Os olhos acelerando para cima deles. Pelo jeito, essa zaga é reserva aqui do City. Não sei se é titular. Acho que é a reserva. Não é tão rápida. Cruzamento para o Jack Clark. Deu rebote. Nossa, o Antuna ia pegar um vôo lindo vôleio ali. Ia ser monstro. Boa bola para o Haaland. Boa bola para o Haaland. Vamos tentar chegar quebrando ele. Isso, Diogo Leite. Sensacional a torcida do City xia. Mas foi na bola. Sensacional o zagueirão português. E tem a chance do contra-ataque. Vem os olhos para caprichar. Para fazer o gol. Vem os olhos. É você. Toca. Vai fazer o Tuna. Contra-ataque fatal. Seis chances para o City se defender. Nossa, mano. O carrinho do Diogo Leite foi cirúrgico, cara. O Haaland ia meter a perna esquerda ali. Era a perna boa ainda. Ia afundar o Patterson. Diogo Leite salvou. Veio o contra-ataque, monstrão. Os olhos. Veio. A zaga não é muito boa essa do City. A zaga reserva, né? Não está 100% titular essa zaga, não. Não é possível. Ó, mais uma bola para o Antuna. E... Olha o gol pintando. Vem Ederson. Que azar. Eu só sei que o campeonato inglês a gente empata com o time titular. Super time com o Bournemouth. E vai ganhando com o time reserva do Manchester City. Antuna foi passando o bolão para ele. Vem Antuna. Vem Antuna. Vai fazer Antuna no meio do gol. O Luzewitz, o time do City agora tem uma boa chance. Diogo Leite. Sensacional Diogo Leite. Ainda vai dar a chance do Tzimikas puxar o contra-ataque rápido. Vamos, Tzimikas. Vamos, Tzimikas. O Asensio acabou de entrar. Ele está rápido. Boa a bola para o Haaland. Boa Diogo Leite. Ah, ele esqueceu a bola. É porque o juiz deu a falta. Ah, tá. Ele deu falta ali. Ele tinha esquecido a bola. Falta perigosa. Ah, meu Deus. Eu sou o rei de tomar gol de falta. Eu sempre tomo gol de falta. Não sei por quê. Vem com a branca direta. Me enganou. Me enganou. No da trave. Nossa. Mais uma bola na trave do City, hein? A segunda bola no travessão. Vem o Manchester City para o abafo final. Fechando. Kluzevich. Debruninho. Potterson. Tira de qualquer jeito o time do Sunderland do ataque do City. Vem contra-ataque. Vem Armstrong. É ele contra só o goleiro. Vamos, Armstrong. Vamos, Armstrong. Merece. Merece o hat-trick. Ederson do céu. Que defesa monstra. Ederson do céu. Que defesa monstra. Nossa, sobrou. Mereceu o hat-trick, mas aí eu fui juvenil, né, cara? Mas eu sei o que o contra-ataque do City... Aliás, o contra-ataque do Sunderland nessa partida funcionou contra o Manchester City. Não está escrito. Vai acabar na partida. Que vitória. 2 a 0. O City meteu duas bolas no travessão. E vem para o último ataque. A gente vai chegar te quebrando, Asensio. Vem não. Vem não, Asensio. Vem não que a gente vai te quebrar. Sai daqui, Asensio. Aqui é de Simicas. Quebra ele de novo. Vamos, acaba o jogo, Giz. Acabou. Não tem mais tempo para nada, não. Não tem mais tempo para nada, não. Tira essa bola daí. Ah, final de jogo. 2 a 0. Estamos classificados. Boa partida do Antuna. Boa partida defensiva. Parabéns, Tim. Isso aí. E está aí, cara. A gente até chutou mais, porque a gente ficou no contra-ataque com o City tocando bola. É o time que empata com o time titular contra o Bayern, mas fica ganhando o City na Carabao Cup. Boa. É, galera. A gente está na liderança com um ponto de vantagem. Dois pontos a mais que o Liverpool. Manchester United e Aston Green já tem quatro, né? É, galera. Vai ser um campeonato super acirrado até a última rodada. Mas agora a gente tem um jogo contra o Crystal Palace em casa. Vamos ver se o time titular melhora um pouco o desempenho e vence, né? Vamos lá. E rola a bola para a Sander e o Crystal Palace. A gente vem de empate na Premier League. Acontece. Empatamos. Nosso ataque não estava muito inspirado naquela partida. Mas pelo menos a gente não perdeu. E agora é recuperar as forças na Premier League e buscar três pontos. Gabriel Martinelli vem acelerando aqui no meio da defesa. Colocou para o Richardson. Faz o pivô. Richardson. Acha bem o Martinelli. Devolve. Richardson. Sobrou. Richardson. Nossa, quase 1x0. Boa, 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 boa. Calmou. Tocou. Richardson. Ledezma. Salva. Elliott. Está aqui. Vai arriscar o chute dali. Está aqui. Boa defesa do goleirão. Boa finalização. Martinelli. Jogou ali para o Richardson. O que devolveu para o Martinelli. Boa bola do Gabriel Martinelli. Boa bola do Gabriel Martinelli. Tem ali embaixo. Jogou para ele. Bucardi golaço. Boa finalização do Bucardi. Agora sim, o ataque voltou a jogar. Foi uma partida que deu ruim, né, cara? Lindo cruzamento. Que pancada do Bucardi. Toma, goleiro. Um nojo. Que tapa lindo. Para vencer o goleiro, 1x0 Sunderland. O líder da Premier League. Harvey Elliott coloca para o Bucardi gol. Segura, Bucardi. Meteu o lançamento. Martinelli. Vai finalizar. Para fora. Viz, voltou para dar amarelo numa falta anterior. Vamos lá. Olha a jogada de perigo. Boa, camarada. Na hora certa da finalização, meteu o carrinho. Foi muito bem. A chance do contra-ataque. Vem, Bucardi. Já tem o gol na partida. Vamos, Bucardi. É você, o Richardson. Sai da marcação, Richardson. Sai da marcação. Richardson. Contra-ataque. E mais um carrinho certeiro que resulta no contra-ataque. 2x0. Boa, time. Ó, o Richardson saiu. O passe do Bucardi foi muito bom. Nas costas do zagueiro que não conseguiu tirar. Boa, time. 2x0. Boa. Para manter a liderança, ao menos por enquanto, essa rodada. Johnson. Vem o time deles com perigo. Ah! Dessa vez o carrinho não deu certo. Gol do Crystal Palace. Mas é o último lance também. Dessa vez não deu certo. O Edwards faz o gol. A gente tentou chegar quebrando ele no carrinho. Dessa vez não encaixou. Passou no meio das canelas. Ia ser pênalti se ele não faz o gol também, né? Mas vai acabar. É só rolar bola no final de jogo. Boa vitória. Tomamos um gol no finalzinho. Mas os 3 pontos vieram. 3 pontos para a gente. Dominamos a maior parte na questão de finalização. Mas o Crystal Palace teve um pouco mais de posse de bola. Mas a vitória é nossa. Agora é Champions League. Pessoal, a gente pega o Dínamo de Kiev. E precisamos apenas de uma simples vitória para garantir a classificação para a próxima fase, tá? Se ganharmos, a gente está classificado. Porque PSG e Atalanta vão se enfrentar e automaticamente eles vão tirar pontos um dos outros. Um deles, né? Então, enfim, é só vencer. Mas não significa que vai ser tarefa fácil, né, galera? Vamos lá. Para cima do Dínamo. Time titular em campo. Bora buscar 3 pontos para classificar já e ficar de boa. E vamos que vamos. Vai começar a partida e começa. Rolou a bola para a Sandra Dínamo de Kiev. O Dínamo, se vencer, volta a disputar alguma coisa no grupo, né? O F Europa Liga. Até mesmo sonhar, quem sabe, com classificação, né? Claro que é muito difícil, mas precisa vencer, galera. O Dínamo não vai ser um jogo fácil, não. Eu espero que seja fácil. Espero que seja um jogo tranquilo, que a gente administre bem o resultado. Consiga fazer um 1x0, 2x0 e fique de boa. Mas tem chance do Dínamo dar trabalho. O Card mete cruzamento. Alguém antecipa. Richardson. Está sem goleiro! Coitado, velho. 1x0, Sanderla. O goleiro capotou, velho. Que mancada. Que mancada. Mais o que vale. É bola na rede. Caramba, velho. Foi um gol meio bizarro, né? Porque, coitado do goleiro, o cruzamento foi meio errado. Aí o zagueiro tirou. Aí... Nossa, ele tropeçou no Martinelli, mano. Ele tropeçou no Martinelli. Que gol... Olha, foi falta do Martinelli isso aí. Foi falta do Martinelli. Malandragem, Martinelli. Foi falta sua. Boa bola, boa bola para o Rodrigues! Gol do Dínamo. Chegaram no nosso ataque. Ah, que bolaça nas costas do Cessenhon. Finalizou muito bem de perna esquerda. Sem chance para o Rull. Brança de escanteio. Nossa, é o Elliot. Boa, Bucardi. Se antecipou o Elliot ali, senão, coitado da gente. Tem chance de perigo. Tem muita chance de perigo mesmo. Eles mostram que tem qualidade de finalização, né? De bons passes. Tem uma qualidadezinha interessante. Vamos lá. Não consegue atirar. Dínamo está na nossa área. Tocou ali! Boa defesa do Rull. Salvou. Boa, Rull. Boa defesa. Salvou o nosso time. Vem com o cruzamento. Bola na área. Tira daí. Boa bola para o Harvey Elliot. Meteu o cruzamento. Na mão do goleiro. Nossa, o zagueiro tirou, hein? Boa bola. Vem lance de perigo. Olha o golpe interno! O Dínamo vira o jogo. 2 a 1. Dínamo. Cavadosa, monstruosa. Golaço. E vai ficar tudo para as últimas rodadas. Será que a gente vai conseguir a proeza de perder para o saco de pancada? Não. Vamos para cima. Para cima deles. Acelerando. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos, Martinelli. Vamos, Martinelli. Para cima deles, Martinelli. Conseguiu ganhar, Martinelli. Conseguiu ganhar, Gabriel Martinelli. Para patar! Gabriel Martinelli acaba de patar o jogo. Boa, galera. Vamos virar esse jogo, galera. Vencer para ficar de boa. Porque depois dos próximos jogos é PSG e Atalanta. São muito mais complicados do que o Dínamo. Boa, Gabriel Martinelli. Sua alta velocidade conseguiu colocar na frente. Fazer o gol. Boa time. Armstrong. Para cima deles, Armstrong. Vamos lá. Colocou para o Pombo. Vamos lá, Pombo. Vai lá, Pombo. Ah, decisão ruim. Pênalti. Não foi pênalti, cara. Vamos olhar no replay. Caramba, a gente chutou. Ah, sei lá, mano. Isso aí é pênalti, cara? Isso aí é pênalti? Decisão foi péssima ter chutado ali daquele jeito, mas acabou que enrolou e fez aquela cavada do pênalti no colinho da EA. Vamos lá. Vem o nosso glorioso Richarlison. Vamos lá, Richarlison. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Richarlison. Vira aqui, vira, virou. 3x2. Sandro meteu o minhocão na comemoração. Boa time. Goleiro para um lado. Bola para o outro. Boa time. Vai lá. Vai lá. Boa, Brendão. 3x2. Tem o time do Dinamo. Fez um bom cortezinho ali. Segura, galera. Segura. Tem espaço para... Boa. Sem pênalti. Sem pênalti. Tem o Richarlison puxando o contra-ataque. É a chance de matar o jogo. Bola para o Richarlison do Arm's Goal. É a chance. É dois contra um. Ah, eu adiantei errado, cara. Eu adiantei errado. Último lance da partida. É só manter a bola lá no ataque. Não precisa nem necessariamente fazer o gol. Pode acabar agora, seu juiz. Acaba esse jogo, juiz. Pode acabar. Finaliza. Acabou, acabou. Vamos. 3x2. Sanderland de virada. Saímos ganhando. Tomamos a virada. Viramos o jogo. Estamos classificados para a próxima fase da Tia. Champions. Um jogo que a gente contou muito com a sorte, né? O primeiro gol do Richarlison sem goleiro. Depois um pênalti meio esquisito. Vamos classificar. É, pessoal. Já estamos classificados. A Atalanta, que poderia nos ultrapassar, não consegue mais. Foi o máximo que eles chegam a 10 pontos. O PSG, sim. O PSG tem condições de nos ultrapassar ainda. Pode chegar a 13 pontos. A gente precisa de mais uma vitória. Mais uma vitória. Garantimos já a primeira colocação, né? Mas o mais importante é estar classificado. E tem pressão para o próximo jogo, porque o Liverpool já jogou, nos ultrapassou, né? Se a gente ganhar, a gente abre dois pontos de vantagem. Pressão para o Sanderland, que pode perder a liderança. E o próximo adversário é nada mais, nada menos que o Newcastle. Grande jogo. Clássico. Vale muito. Olá e bem-vindos a um dos lugares mais atmosféricos no jogo de futebol. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. O Sanderland. So, a starting 11 for Newcastle United. Well, it's a 4-3-3 formation, with a centre-forward and two wingers. So, it's important that the midfield players give support to the striker whenever the ball goes wide. They can't allow him to be isolated. . . . . . . . para o Sunderland starting line-up todo mundo sério, porque é clássico rola a bola para o Neocaston e Sunderland jogaço, o Neocaston que está numa campanha abaixo um pouco da média, que eu acho que eles estão tentando pegar uma Champions League mas uma vitória aqui no clássico já bota o time lá em cima e já volta a sonhar com o Champions League e o Sunderland disputando o título só que no momento é vice-líder porque o Liverpool já jogou e já venceu, vem Elliot vai Elliot dali chutei todo desequilibrado jogaço, dia de clássico e mais nada interessa boa bola, o Goduro ele é perigoso ele sempre faz gol na gente né, ou Stones Stones está jogando muito bem as partidas faz gol, marca bem enfim, vem Martinelli, vem brasileiro joga para o Richarlison, segura aqui vamos meter lançamento bola para o Bucardi, vai ganhar de cabeça, joga para o Elliot é ataque do Sunderland pintando para cima do Newcastle tem o Martinelli no segundo pau, joga para ele Silva defende com a bola, vai, 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 passa, passa, passou passou o Bucardi se estica todo Silva, a bola não foi muito curta né, foi muito longa Richarlison coloca para o Gabriel Martinelli velocidade do Martinelli vem chegando com o perigo perdeu um pouco o ângulo, segura o Martinelli coloca para o Richarlison, finaliza vai, 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 vai atira bem o Rui Silva vem o Hugo vem o Hugo defendeu muito bem tira Tanganga salva a finalização aqui do Hugo e partiu contra-ataque vamos tentar caprichar time vai para cima dele Elliot vai para cima dele Elliot o zagueiro é rápido hein o zagueiro é rápido mas eu sou mais você Elliot sou mais você Elliot calma 30 drible Elliot golaço que contra-ataque fatal que golaço do Elliot 1x0 é um drible simples é um drible simples mas foi o suficiente deu uma enganada no zagueiro 1x0 boa Elliot fez a jogada toda sozinha sozinho no caso boa time tá lá 1x0 bom lançamento para o Rodri tem perigo Kimo na marcação boa Kimo monstro manda essa bala para frente que a gente vai acabar para o primeiro tempo vamos fazer uma jogada individual também vamos fazer uma jogada individual também isso parou coloca aqui para o Richarlison daí Richarlison opa foi nada Elliot já tem um golaço mete um lançamento para o Bucardi Bucardi esticou bem a perna olha o Bucardi que guerreiro tá lá o Silva foi meio mal hein 2x0 olha esticou a perna não deixou o zagueiro pegar na raça na força Bucardi neles Rui Silva foi de Iacaré boa time 2x0 no clássico clássico é clássico e vale muito Otávio vem o brasileiro português o luso brasileiro toca para trás boa bola tem perigo Hugo faz bem o giro o time agora do Newcastle quer o que? fazer o gol rápido para poder voltar para a partida o Sandran quer o que? amarrar o jogo deixar o tempo passar para justamente o Newcastle não começar a gostar do jogo vem cruzamento tira Bucardi tira muito bem bolão para o Bucardi bolão para o Bucardi acelerou Bucardi para fazer mais um Bucardi para fazer mais um o goleiro dos caras é mau hein os goleiros dos caras é ruim 3 a 0 Sander braço de crocodilo desse goleiro eu não sei se a bola foi tão no canto de qualquer jeito não teria chance mas finalização do Bucardi mais um dele é foi no canto mas foi braço de jacarém goleiro meu Deus Bucardi vamos lá fazer goleada para colocar uma crise no Newcastle vem Bucardi vem Bucardi nossa passa perto é um 3 a 0 em casa no clássico é crise no Newcastle no momento tem uma breve crise estou nem aí vou buscar mais gols vou continuar indo para cima estou nem aí estou nem aí estou nem aí eu quero fazer gol eu quero fazer gol tem o Elliott ali lindo cruzamento vamos lá time está acabando a partida 3 a 0 que vitória do time do Sander dá para buscar mais um no finalzinho Ventes Olhos talvez o último lance da partida coloca pronto não passa não foi muito bom mas vai acabar a partida 3 a 0 que vitória fora de casa para recuperar a liderança da Premier League vitória no clássico e o que? que validade a tudo vapor uma breve crise no Newcastle depois dessa derrota no momento o Newcastle e o Sanderland estão em patamares diferentes boa vitória o Sanderland que vitória e está aí pessoal o Sanderland líder da Premier League 28 pontos seguido por Liverpool e Chelsea o Chelsea já deu uma distanciadinha não tem mais nenhum invicto o Chelsea se não me engano era um invicto acabou empatando e perdendo 22 pontos o Liverpool 26 Manchester United 22 City 19 Tottenham 19 está bem bolada ali a disputa pela Champions tem bastante time perto e o Castle se ganhasse chegaria a 16 daria uma subidinha mas está um pouquinho abaixo da tabela zona de baixamento Southampton West Ham e Sheffield West Ham vai cair artilharia Phil Foden Hugo Duro e Bucard artilheiros da Premier League tem esses 3 jogadores com 9 gols e assistências é o Harvey Elliot com 6 assistências aqui nas outras competições FA Cup a gente ainda não jogou a Carabao Cup está o Wallace artilheiro e assistência está o Tzoles olha aí Tzoles bastante assistência na Carabao Cup e na Champions League cadê o UEFA Champions League Ierá ou Vieira 8 gols aí depois vem o Richardson com 6 e apenas 4 jogos está jogando muito gol o Richardson na Champions e assistências está o Canusa ali do Genki vamos lá galera o time está indo muito bem eu acho que tem chance do Richardson ser artilheiro da Champions e quem sabe o card da Premier League mas o que vale mesmo é o desempenho do time não premiações individuais todo mundo está jogando bem todo mundo marcando gol se dedicando de qualquer forma muito obrigado a todos que assistiram o vídeo eu espero que vocês tenham gostado do episódio muito obrigado a todos já estamos classificados e disputando o título da Premier League muito obrigado mesmo até a próxima tchau 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 Tchau